Vamos falar um pouco sobre saúde agora? Nós estamos aí no mês de conscientização e combate à endometriose. A gente está no mês do março amarelo. Pessoal, é um alerta muito grande, viu? Para um problema que afeta milhares de mulheres todos os anos aqui no nosso país. Por isso que é importante você, minha amiga, que está me acompanhando, ficar atento a essa reportagem, combinado? Quando chega a idade reprodutiva da mulher, os cuidados precisam ser redobrados. Qualquer mudança no fluxo menstrual, dores intensas devem ser investigadas a fundo. É que se houver algum tipo de alteração, isso pode indicar uma endometriose. Há alguns anos, a Rosângela foi diagnosticada com a doença. Com os anos, a dor foi ficando muito mais intensa, muito mais aguda. Para você ter uma noção, já faz mais de 10 anos que eu tinha essa dor, que eu passava por esse problema. Então, medicamentos que eu tomava, paliativos, já de nada resolvia. Nenhum tipo de medicamento. Por muito tempo, ela não conseguiu realizar atividades básicas do dia a dia. E foi só depois de uma cirurgia que a rotina voltou ao normal. Totalmente aliviada. Não tenho nenhum sintoma dos quais eu me arrependa de ter feito a cirurgia. Muito pelo contrário. Eu acho até que se já tivesse acontecido antes, eu não teria sofrido com tanta dor e tantos problemas que eu passei na minha vida. Embora em muitos casos não dê para prevenir o aparecimento da endometriose, segundo os especialistas, alguns hábitos podem diminuir esse risco. É essencial ter uma vida ativa, com exercícios físicos, diminuir o estresse e ter uma alimentação saudável. Claro que tudo isso ajuda. Mas procurar o médico regularmente, fazer exames periódicos, entender o que é a endometriose e como ela age, são quesitos fundamentais para nos cuidarmos ainda mais. A maioria das mulheres que têm endometriose tem cólica menstrual. Geralmente, essa cólica é uma cólica menstrual progressiva. No decorrer do tempo, ela vai aumentando a intensidade e a duração. Algumas passam a ter dor crônica e não só durante o fluxo menstrual. Outras mulheres têm dor na relação sexual, que também é um outro sintoma importante na endometriose. Além das dores intensas, se a doença não for descoberta a tempo, nem tratada, ela ainda pode trazer outros problemas para a vida da mulher. Estima-se que grande parte das mulheres tem um absenteísmo do trabalho em função da dor, tanto a dor durante o fluxo menstrual como a dor fora do fluxo menstrual. Então, isso impacta na qualidade de vida da mulher e impacta na parte psicológica, em muitos casos, em que ela tem endometriose e que seja a causa de ela não conseguir engravidar.